Oi, eu sou o René. E eu sou a Laís, nós somos do canal Traveleiros e há dois anos a gente vive nesse motorhome viajando pelo Brasil. A Intelbras nos convidou a falar como o sistema solar off-grid nos possibilita ter a liberdade de estacionar a nossa casa onde a gente quiser. A nossa casa é pequena, mas ela é completa. Tem quarto, sala, cozinha, banheiro, tem geladeira, tem lâmpadas e também, é claro, tem tomadas, como qualquer outra casa convencional. O sistema off-grid que a gente dimensionou para o nosso motorhome tem três painéis solares de 160 watts de potência cada um, três baterias estacionárias de 220 amperes cada, um MPPT de 40 amperes que faz um controle de carga inteligente da energia gerada pelos painéis solares e armazenada pelas baterias, e um inversor de tensão de 12 volts para 127 volts de 1000 watts de potência, que é o suficiente para todos os equipamentos elétricos que consomem essa energia aqui no motorhome. Como, por exemplo, geladeira, climatizador, exaustores, tomadas que carregam as nossas baterias de câmeras, com notebooks, celulares, as luzes também. E todo esse dimensionamento foi levando em consideração ao espaço que a gente tem disponível, tanto no teto do veículo para os painéis solares, quanto na parte interna para os demais equipamentos, e também de acordo com a quantidade de energia consumida por todos esses equipamentos diariamente. E eu tenho uma ótima notícia para você, a Intelbras criou um guia gratuito de como dimensionar e instalar um sistema solar para motorhome, que está disponível aqui no link na descrição desse vídeo, é só clicar nesse link e acessar o material, que vai te ajudar bastante para você realizar o sonho de ter o seu próprio motorhome. E falando sobre a instalação do sistema, claro, você pode chamar um profissional para fazer isso por você, mas é muito simples, nós mesmos instalamos aqui no nosso motorhome, o principal ponto de atenção no caso foi fixar muito bem os painéis solares, já que o carro vai ficar em movimento, mas sem deixar nenhuma infiltração, então tem que estar tudo muito bem vedado. Com tudo instalado, é só deixar o sol fazer o trabalho dele e a gente fica livre para parar o nosso motorhome em lugares paradisíacos, sabendo que vai ter energia para poder utilizar, tanto para trabalhar, como para acender a luz, como uma casa convencional. Se quiser saber mais sobre o sistema de energia solar, não esquece de acessar o guia gratuito que está no link aqui na descrição. E se quiser saber mais sobre como é o nosso estilo de vida na estrada, não esquece de acompanhar o canal Traveleiros. Até a próxima! Até!